Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. A aula de hoje é a aula de número 21 e é uma aula que envolve tanto linguagens quanto ciências humanas, tá bom? A gente vai ler algumas palavrinhas, vai descobrir algumas coisas sobre os nomes das coisas, combinado? Então vamos lá. Para começar, a PRO pede que vocês se sentem confortavelmente, porque a PRO vai ler uma história e aí ela é um pouquinho grandinha para vocês não ficarem desconfortáveis aí, tá certo? Então vamos lá. Para antes da história, a PRO quer contextualizar, quer explicar algumas coisas para vocês. Então lá na pré-história, lá na época do homem das cavernas, enquanto ainda não existia tecnologia, enquanto os homens, né? Estavam aí aprendendo algumas coisas, descobrindo algumas coisas, né? Então eles ainda estavam em processo, né? De evolução, né? Cultural, inclusive, né? Então eles viviam de forma nômade. O que quer dizer isso, PRO? Eles viviam sempre em busca de um lugar que tivesse uma alimentação, né? Que eles pudessem sobreviver. Então eles iam, chegavam num lugar, comiam, né? Usavam o que tinha ali de recursos e depois, quando acabava, né? Eles iam para outro lugar. Com o passar do tempo, eles foram começando a morar, né? E habitar em cavernas. E aí nessas cavernas, eles deixaram coisas muito interessantes para nós hoje, né? Que estamos aqui, entender como é que eles viviam. Porque eles viveram há muitos anos, milhares de anos atrás. E não tem ninguém vivo mais para contar a história para a gente, né? Claro. E aí, como é que a gente pode saber como é que eles viviam, então? Se não tem ninguém para contar essa história, né? Como é que a gente vai poder contar essa história? Então existem profissionais, né? Arqueólogos e historiadores, né? Que fazem esse trabalho de pesquisar como é que esses povos viviam antigamente. E aí, uma forma, né? Que os arqueólogos e os historiadores, os cientistas têm para descobrir e entender como é que eles viviam, é olhando essas marcas que eles deixaram pelos lugares em que eles passavam. Então, como eles viveram, alguns deles viveram em cavernas, eles deixavam pinturas escritas, né? Nas paredes. Então, aqui no Brasil tiveram esses povos que deixaram pinturas, arte rupestre nas paredes, né? Lá no Egito também tinha os hieróglifos, né? Que os egípcios deixavam nas paredes das pirâmides, né? E aí eles iam contando, né? O dia a dia, né? Como era a vida deles, contando a história deles. E eles ainda não tinham descoberto a escrita. Lembram que teve uma aula que a Pró falou da história da escrita? Então, né? Eles deixavam essas marcas contando a história deles. E essas marcas, né? Eram desenhos que foram avançando até chegar na forma da escrita em que nós conhecemos hoje, as letras, os sons das letras, né? Então, no início, eles não tinham esse recurso. Eles foram, com o passar do tempo, é que a humanidade foi aprendendo a usar as letras, tá joia? E aí, pensando nisso, ó, mais imagens que a Pró trouxe de artes rupestres, né? Artes encontradas nas cavernas. Olha que interessante. Aqui, provavelmente, eles estão, ó, representando a caça, né? Ou a luta com algum outro povo, né? Aqui também os animais, né? Pode estar representando o nascimento, né? Aqui na barriga da fêmea. Pode ser a Pró. Que a Pró faz, né? Não tem como a gente fazer uma leitura, realmente. Cada um pode fazer uma leitura e entender, porque não tem quem conte, realmente, o que foi que a pessoa que desenhou quis dizer com isso, né? A gente faz uma ideia do que seja. Então, agora sim, vai começar a hora da história. Então, senta aí um pouquinho, relaxa, né? Senta confortavelmente pra você apreciar essa leitura, certo? Que fica bem atento. Então, essa história, ela fala sobre o menininho, que faz algumas perguntas sobre as palavras, né? A escrita das palavras. Vamos lá? E olha que interessante, quem é a autora desse livro? Vocês já conhecem essa autora. É a autora Ruth Rocha. Lembra que a Pró falou que ela é uma autora que escreve muito para crianças e a escrita dela, né? É uma escrita voltada pra criança e fala muito do mundo infantil, né? De como vocês, crianças, pensam, tá joia? Então, vamos lá pra história. Então, o nome do livro, ó. Marcelo, Marmelo e Martelo. Além dessa história de Marcelo, Marmelo e Martelo, tem outras histórias, tá bom? Mas hoje é só Marcelo, Marmelo e Martelo. Vamos lá. Olha Marcelo aí, sentadinho, pensativo. Vamos lá. Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo. Papai, por que a chuva cai? Mamãe, por que o mar não derrama? Vovó, por que o cachorro tem quatro pernas? As pessoas grandes, às vezes, respondiam. Às vezes, não sabiam como responder. Ah, Marcelo, sei lá. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que é que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que é que eu não me escolheram Martelo? Ah, meu filho, Martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta. Por que é que não escolheram Marmelo? Porque Marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo e eu chamar Marmelo? No dia seguinte, lá vinha ele outra vez. Papai, por que a mesa se chama mesa? Ah, Marcelo, vem do latim. Puxa, papai, do latim? E latim é uma língua de cachorro? Não, Marcelo. O latim é uma língua muito antiga. E por que é que esse tal de latim não botou na mesa nome de cadeira? Na cadeira, nome de parede. E na parede, nome de bacalhau. Ai, meu Deus, este menino me deixa louco. Daí, alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai. Sabe, papai, eu acho que o tal de latim botou o nome errado nas coisas. Por exemplo, por que é que bola chama bola? Já pararam pra pensar? Não sei, Marcelo. Acho que bola lembra uma coisa redonda. Não lembra? Lembra sim. Mas e o bolo? Bolo também é redondo, não é? Ah, essa não. Mamãe vive fazendo bolo quadrado. O pai de Marcelo ficou atrapalhado. Olha, todo atrapalhado. E Marcelo continuou pensando. Pois é, está tudo errado. Bola é bola, porque é redonda. Mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E bule, e belo, e bala. Eu acho que as coisas deviam ter nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo, devia chamar sentador, não cadeira. Que não quer dizer nada. E travesseiro? Devia chamar cabeceiro. Lógico. Também agora, eu só vou falar assim. Logo de manhã, Marcelo começou a falar a sua nova língua. Vamos ver se vai dar certo, não é? Mamãe, quer me passar o mexedor? Mexedor? O que é isso? Mexedorzinho de mexer café. Ah, colherinha, você quer dizer. Papai, me dá o suco de vaca? O que é isso, menino? Suco de vaca, ora. Está no suco da vaqueira. Isso é leite, Marcelo. Quem é que entende esse menino? Olha aqui, olha o Marcelo na mesa do café. O pai de Marcelo resolveu conversar com ele. Marcelo, todas as coisas têm um nome. E todo mundo tem que chamar pelo mesmo nome. Porque senão, ninguém se entende. Não acha, papai. Por que é que eu não posso inventar o nome das coisas? E olha ele pensando aqui, olha. Biriquitote, chefra. Deixe de dizer bobagem, menino. Que nome mais feio. Está vendo como você entendeu, papai? Como é que você sabe que eu disse nome feio? O pai de Marcelo suspirou. Vai brincar, meu filho. Tenho muito o que fazer. Olha para o Marcelo. Mas o Marcelo continuava não entendendo a história dos nomes. E resolveu continuar a falar a sua moda. Chegava em casa e dizia. Bom salário para todos. O pai e a mãe de Marcelo se olhavam e não diziam nada. E Marcelo continuava inventando. Sabem o que eu vi na rua? Um puxadeiro puxando uma carregadeira. Depois o puxadeiro fugiu. E o possuidor ficou danado. O que será que o Marcelo quis dizer? Olha. A imagem está aqui ajudando, né? Será que deu para entender? Olha. A mãe de Marcelo já estava ficando preocupada. Conversou com o pai. Sabe, João. Eu estou muito preocupada com o Marcelo. Com essa mania de inventar nomes para as coisas. Você já pensou? Quando começarem as aulas, esse menino vai dar trabalho. Que nada, Laura. Isso é uma fase que passa. Coisa de criança. A mãe estava custando a passar. Mas estava custando a passar. Quando vinham visitas, era um caso sério. Marcelo só cumprimentava dizendo. Bom solário. Bom lunário. Que era como ele chamava o dia e a noite. E os pais de Marcelo morriam de vergonha das visitas. Até que um dia, o cachorro do Marcelo, o Godofredo, tinha uma linda casinha de madeira que seu João tinha feito para ele. E Marcelo só chamava a casinha de moradeira. E o cachorro de latildo. E aconteceu que a casa do Godofredo pegou fogo. Alguém jogou uma pontinha de cigarro pela grade. E foi aquele desastre. Olha só para isso. Marcelo entrou em casa correndo. Papai, papai. Embrazou a moradeira do latildo. O que, menino? Não estou entendendo nada. A moradeira, papai. Embrazou. Eu não sei o que é isso, Marcelo. Fala direito. Embrazou tudo, papai. Está uma branqueira danada. Seu João percebia a aflição do filho. Mas não entendia nada. Quando seu João chegou a entender o que Marcelo estava falando, já era tarde. A casinha estava toda queimada. Era um montão de brasas. O Godofredo ganhia baixinho. E Marcelo, desapontadíssimo, disse para o pai. Gente grande não entende nada de nada mesmo. Olha que tristeza. Então, a mãe do Marcelo olhou para o pai do Marcelo. E o pai do Marcelo olhou para a mãe do Marcelo. E o pai do Marcelo falou. Não fique triste, meu filho. A gente faz uma moradeira nova para o latido. E a mãe do Marcelo disse. É sim, toda branquinha, com a entradeira na frente e um cobridor bem vermelhinho. E agora, naquela família, todo mundo se entende muito bem. O pai e a mãe do Marcelo não aprenderam a falar como ele. Mas fazem força para entender o que ele fala. E nem estão se incomodando com o que as visitas pensam. Você gostou do fim da história? Se você fosse o autor, como é que você gostaria que a história acabasse? Por que é que você não escreve a história de um menino ou de uma menina que também inventou um jeito diferente de falar? E depois mostra sua história para a sua professora. Essa é a história de Ruth Rocha. Marcelo, Marmelo e Martelo. E como eu falei com vocês em outra aula, é a história que marcou a minha infância. E eu acho divertidíssimo essa aventura de Marcelo. De criar um novo nome para os objetos, para as coisas que existem. Só que existe um problema nisso tudo. Uma questão nisso tudo. Não é nenhum problema. É uma questão. Como o pai de Marcelo e a mãe de Marcelo falaram. Para a gente entender o texto, a escrita é algo, o alfabeto é algo universal. Nós temos um código aqui no Brasil. Nossa língua portuguesa tem um código. Lá nos Estados Unidos, o inglês, na Inglaterra também. Nos países que falam inglês, eles também têm um código. Porque senão todo mundo ia criar um novo código o tempo todo. E aí a gente precisa compreender o que esse código representa. O som que essas letras representam. Porque senão fica tudo embaralhado. Como uma brincadeira, para se divertir. Como a autora propõe. Seria legal se vocês pudessem criar também palavras novas. E aí vocês poderiam fazer vídeos e compartilhar com a gente. Para a gente ver vocês criando essas palavras diferentes. Que eu sei que vocês têm muita criatividade. Mas o código de escrita, né? Nossa língua, ela tem algumas regrinhas, né? Ela tem alguns acordos que a gente precisa aprender. Tá bom? Para se comunicar, para não ter muita confusão quando a gente for se comunicar. Então agora a gente vai para o texto. E a prova vai mostrar para vocês a importância disso, da gente conhecer esse código. Tá bom? Então, ó, Marcelo aí de novo. Vocês viram que Marcelo ficou em dúvida. Como assim uma coisa não tem um nome que... Esse nome, esse nome não quer dizer nada. Esse nome não tem a ver com o que essa coisa faz, né? E aí Marcelo ficou em dúvida. A primeira dúvida que ele ficou, né? Que ele teve foi a respeito do nome dele. E aí ele perguntou. Por que é que eu me chamo Marcelo? E eu não me chamo Martelo? Aí a mãe fala. Porque Martelo é nome de quê, gente? Martelo é o nome de uma ferramenta, né? E Marcelo é nome de... Gente, então, Marcelo... A gente pode colocar o nome Marcelo no menino. Mas Martelo é o nome de uma ferramenta. E aí ele perguntou. E por que eu não me chamo Marmelo, então? E aí a mãe responde. Por que Marmelo é o nome de uma fruta, né? Já ouviram falar em marmelada? Então, marmelada é o doce da fruta, porque é marmelo. E ele ficou nessa dúvida. Por que então? Não me chamo Martelo? Não me chamo Marmelo? E aí a pró destacou aqui para vocês verem a diferença. O quanto que uma letrinha faz diferença na estrutura da palavra toda. Na palavra como um todo. Então, por exemplo, aqui no nome Marcelo. Se a gente tirar a letra C e colocar a letra T, né? Ao invés de ser Marcelo, a gente vai ter o nome Marté. Ó o T. Martelo, né? E aí se a gente trocar a letrinha T pela letrinha M, a gente vai ter outra palavra, que é o marmelo. Ao me, marmelo. Então, quando a gente for escrever uma palavra, a gente tem que pensar em cada pedacinho dessa palavra para saber, ter certeza se é aquela palavra que eu quero escrever. Certo? Já pensou, né? Se a mãe de Marcelo quisesse, né? Que se chamasse Marcelo, mas a moça que fez o documento de Marcelo trocasse a letra C pela letra T, né? Ele ia se chamar, ao invés de ser Marcelo, seria Martelo, tá bom? Vejam, ó, que o início do nome e o final é a mesma coisa. Só uma letrinha que muda, né? E aí uma letrinha faz muita diferença, porque muda todo o sentido do texto, né? Muda todo o que você queria dizer com aquela palavra. Outra dúvida de Marcelo, ó. Quem consegue ler essa palavra aí? Ó, bolo. E a gente vê aqui, ó, a letra B, a letra O, a letra L e a letra O de novo. E aí a Pró destacou as duas letrinhas O. Se a gente mudar essa letrinha O, né? Por outra, o que será que vai acontecer, ó? Se a gente mantiver, ó, deixar o B, O, e trocar a última letrinha, trocar o O pelo A, vai ficar a mesma palavra? Não, né? São diferentes. A primeira é bolo e a segunda, ó, bó, bola. Porque, ó, o último som que nós ouvimos é o lá. Bola, joia. E aqui, ó, se eu continuar trocando essas letrinhas, mudando de lugar, né? Se eu colocar outra letra no lugar, também vai mudar o sentido dessa palavra. Então, aqui é bolo, bola. E aqui, se eu trocar, ó, colocar o U no lugar do O e o E. Vamos ver? Ó, bu, ó, bu, lé. A gente não vai falar o lé. Lembra que a Pró falou? A gente vai falar o E com outro som, um somzinho mais fechado. Bule, certo? Um somzinho que parece, se aproxima mais do som da letra I, mas a gente escreve com a letra E. Então, ó, bolo, bola, bule, certo? E a próxima palavrinha, ó, se a gente continuar trocando, né? Ó, o B e o E e o L é o. Ó, B, lo, belo, belo, tá certo? E a última, ó, ba, lá. Então, vejam que uma letrinha faz a diferença, né? Muda todo o sentido. Bolo não é a mesma coisa que bola. Bola não é a mesma coisa que bule. E bule não é o mesmo que belo e nem bala, certo? Vamos continuar. Outras palavras. Eita, repeti. Pronto. A gente agora, ó, vai jogar um pouquinho um jogo que nos ajuda nessa reflexão. Porque quando a pró, né? Quando, no livro de Marcelo e Marmelo Martelo, quando fala algumas palavras, o nosso cérebro, automaticamente, ele cria na nossa memória, né? A imagem daquilo que a gente está falando. Então, quando a pró aqui nesse slide fala essas palavras, ó, bola, mesmo que vocês não estejam vendo a bola, vocês, o cérebro de vocês, já entende a mensagem, já formula a imagem da bola no cérebro de vocês. E aí, vocês conseguem visualizar, né? No cérebro tem todo um mecanismo que ajuda, né? Nesse momento da leitura e da escrita. E aí, o cérebro manda mensagens e você consegue ler e escrever essa palavra, né? Com base nessas memórias que você tem. Por isso que a gente não consegue... É difícil a gente escrever uma palavra que a gente nunca conheceu na vida. A gente nunca viu algo na vida. Porque a gente não tem essa memória, né? Guardada em nosso cérebro. Porque nosso cérebro é como se fosse um grande computador. Ele vai arquivando algumas coisas, ele vai guardando algumas memórias. Por isso que é importante a gente ler muito, a gente assistir muitas coisas, né? Interessantes que nos deixem mais espertos e sabidos. Porque isso vai ajudar nesse processo de ler e escrever. Certo? Então, esse jogo, acho que vocês já viram em algum lugar, né? É o jogo da dedanha. Em alguns lugares é chamado de stop ou também de ABC. Quando a Pro era criança, e até hoje eu jogo esse jogo, eu chamo ele de ABC. Mas tem gente que chama stop. Por quê? Né? Esse jogo, ele é separado em tabelas, né? Ele é feito em tabela e tem colunas. Em cada coluna, a gente coloca um item, né? Uma coisa, um elemento, que a gente vai ter que escrever o nome dessa coisa, né? Então, em uma coluna, a gente coloca o nome de pessoa, no outro, o nome de objeto, na outra coluna, alimento, animal, cidade, artista, né? Cantor, enfim, tem várias palavras. E aí, a primeira pessoa que conseguir completar, né? As linhas da tabela, a primeira pessoa que conseguir botar todos, preencher toda essa linhazinha, grita, stop. E aí, todos os demais têm que parar de escrever, e aí começa a contagem dos pontos. Então, se você escreveu uma palavra aqui, no nome de uma pessoa, e ninguém mais que estava jogando com você escreveu o mesmo nome, você marca dez pontos. Se outra pessoa escolheu o mesmo nome que você, aí você vai marcar cinco pontos. E aí, você vai calculando no final, somando a pontuação que você fez. Aí, a Pro vai fazer com vocês aqui agora, né? Deixa só a Pro compartilhar aqui, para vocês verem, tá certo? A Pro vai fazer com vocês aqui o jogo da Adedanha, tá bom? A Pro vai simular, vai tentar fazer, até porque não tem a companhia de vocês aqui, mas a gente vai tentar, tá certo? Para vocês exercitarem essa habilidade de quando pensar numa palavra, né? Visualizar a imagem, né? E isso vai ajudar na hora de escrever. Então, aqui, a Pro colocou, ó, tá vendo a Adedanha. E aí, né, vamos imaginar uma letra. Para a gente completar aí. Uma letra, deixa eu ver... A letra E, aqui, ó, de caminhos da educação, que tá aqui bem na tela da Pro. Então, vamos lá. Letra E. Aí, a Pro vai colocar aqui, vai clicar. E vamos escrever. Um nome com a letra E. Pensa aí, Control. Um nome com a letra E. O nome do meu pai começa com a letra E. Vou colocar, ó. É Valdo. Pronto. Deu direitinho o nome da palavra, ó. O nome dele. É Valdo. Certo? Agora, um objeto com a letra E. Que objeto será que tem com a letra E? Pensa aí comigo, me ajuda. Objeto com a letra E. Ó, escova. E aí, a gente vai escrevendo, ó, escova. Aí, tem que pensar em cada pedacinho da palavra, tá certo? Agora, um lugar com a letra E. Olha, lembra? A gente visitou um país na aula passada que começa com a letra E, ó. Vou botar a abreviatura dela, ó. Estados Unidos da América. Certo? Pronto. Vou projetar aqui a tabela. Vamos para o próximo. Um carro com a letra E. Ai, meu Deus, um carro. Eu não sei o nome de carro, não, com a letra E. EcoSport, né? EcoSport. Não vai caber tudo. Vou botar só assim. Tá certo? É uma marca de um carro. Eu acho. Vamos para uma comida. Eita, comida com a letra E. Hum, comida... Não sei. Uma comida com a letra E, não. E quando a gente não sabe, a gente deixa em branco. Vamos para a próxima. Um animal com a letra E. Tem aquele animal que tem uma tromba bem grandona. Bem grandão ele também, ó. É o elefante. Olha só. Elefante. Ai, tá do lugar. Então, elefante. E uma fruta. Deixa eu botar mais para cá. Uma fruta com a letra E. Também acho que não tem fruta, não. Não, acho que não tem fruta, não. Então, nós conseguimos, ó, preencher toda a linha da tabela com uma letra, né? Que foi a letra E. E aí, vocês podem fazer em casa. Esse joguinho é muito bacana, né? Para distrair. É um jogo bem simples. Pega uma folha de papel, faz a tabelinha e vai colocando. Quem não souber ainda escrever direitinho... Ah, me deram aqui uma dica de uma comida com a letra E, ó. Espaguete. Muito bom. Vou botar mais para baixo aqui, ó. Espaguete com a letra E. É uma delícia, espaguete. Então, quem não souber ainda escrever a palavra, pode desenhar. Faz o desenhinho. E aí, quando você conseguir completar tudo, você grita... Stop! A PRO não ia conseguir falar stop, porque a PRO não conseguiu completar a fruta com a letra E. Tá certo? É isso por hoje, né? A PRO espera que vocês tenham curtido a aula. Tá certo? Nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Então, vão jogando, vão se divertindo com esse jogo bem legal. Tá certo? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti